O Blackout na festa da Maranhão do Nordeste 1 Vocês tem que prestar atenção porque vocês estão aqui para aprender Vocês tem que entender que aqui é que funciona o suspense Que é a bateria do Brasil, cara, segura! Cuida! Segura! A construção da fieta até o dia da festa. Está faltando praticamente três meses e algumas semanas, mas a gente já está vendo isso. A criação está logo na luta. Como vocês já conhecem, a fieta que a gente toca é formada por vários ritmos musicais. Nós já temos o norte, então prestem atenção. Vamos de passo a passo. Vamos começar o primeiro, volta. Vamos começar o primeiro, volta. Do primeiro vamos para o primeiro e meio, do primeiro e meio volta. E vamos, e vamos, e vamos, e vamos até onde a gente parar. Começa assim, olha. Toca. O primeiro toque é assim. Aí vai repetir de novo. Olha, vou fazer a terceira vez. A terceira vez é direta, é dura, é assim. Você tem que ter ideia que aqui é como se fosse um suspense, mano. A gente tem que passar como se fosse essa moção para a galera, mano. Essa mão aqui, ela fica, ela não sai, olha. Não deixa ela sair, olha. Três, quatro. Vai, caixa. Começo. Tá, 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 tá. Vocês tem que prestar atenção. Tem seis caixas, mas é um instrumento só. Se tiver errado, tô tomando errado, entendeu? Não precisa se afalar não, dá um tempinho aí. Aí eu faço duas vezes. Depois dessa sequência aqui que nós fazemos, vou falar. Tá, 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 tá. Né? Aí o Matias faz. Três, quatro. Bateria! Vai, cara. Vai, cara. Depois você é discurso, presta atenção. Vai, vai. Três, quatro. Vai, carinha. Sabe qual é o problema aí? É o que eu falei pro Léo, tá entrando rápido. Tem que entrar bem devagarzinho, cara. Três, quatro. Três, quatro. Vá, vó, vó, vó. Vá, vó, vó, vó. Vá, vó, vó, vó. Vá, vó, 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 vó. Vá, vó, vó, vó. Vá, vó, 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 vó. Vamos cantar pra você entender O rapaz do sambo Chegou 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 Essa parte vai Vai capetão Três, quatro Chegou 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 Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Viva Peri! Rapaz, é promessa de show garantido, viu, rapaz? Cuida! Hoje tem novidade da matéria. Novidade, meu filho, ó. Vocês vão ficar surpresos, meu. Espera! O seu amor da praça vai sair da minha cidade. E ainda tem, você só sai da minha. Fala pra chegar, não, presidente, hein? Vambora! Você me deixou na loucura, sem ter como te localizar. E dessa vez você foi imatura. E com mensagem faz você virar. Escri a cabeça, cuidado com a rua. Se eu te machucar, tenta me perdoar. Será bom o seguinte, quem gosta do pagode, canta aí. Manda águia. O seu amor da praça vai sair da minha cidade. Que ainda tem, manda águia. Se eu te machucar, tenta me perdoar. O seu amor da praça vai sair da minha cidade. Que ainda tem, você só sai da minha vida se eu for também. Você só sai da minha vida. Se eu te machucar, você só sai da minha vida se eu for também. Alô, Luciano Amor. Alô, Bruno. É nóis, pai. Chega. Somos o seu imóvel, amando que vem. Vamos conversar esse negócio. Joga pro lado e pro lado. Tenta tudo. Chama. Chama no seu imóvel. Olha que eu sou da putaria. Não tô valendo nada. Tu quer dançamento, mas eu quero. Amaloca, amalaça, vambora. Quebra. Quer namorar comigo? Não tô valendo nada. Eu sou da putaria. Não tô valendo nada. Tu quer dançamento, mas eu quero. A missão se é amor, todo mundo vai dançar. Não tô valendo nada. É só louca, vai dançar. Não tô valendo nada. É nóis. Vamos ver o meu namorado. É nóis. Eu te nunca mais a nadinha, um dia que eu me aguento Eu te nunca mais a nadinha, um dia que eu me aguento Outra vez que eu me aguento, eu me aguento Eu não te amo, eu te amo, eu te amo Por que eu me aguento, eu tô me amando Só um tiro, o volume é escutar Um da visão, um do jeito que eu estou Quando eu to a vez, um do que eu me aguento O da visão é sagar, um do jeito que tu vai A paizona da desejada tá na área Que não permite tá na área Que é o cara tá na área Vem para as honradinhas quebra tudo Vem para as honradinhas Vem para as honradinhas Vem para as honradinhas Todo mundo acha Eu faço rec no meio da TV Vem para as honradinhas Vem para as honradinhas Vem para as honradinhas Continua Vem para as honradinhas Volcando vários tracks Só o último gol Sola no vip head Do jeito que ela sai Quando eu tô mal reto demais Pode encorregar de p... Acabando essa cor De noventa Vem para as honradinhas O bonadinho do pá Vem para as honradinhas Ou várias honradinhas A gente mexe em um lugar Eu te encontrei a cena Que no pé do chão, que no pé do chão Será que é mais aí? Pode ser o céu É mais aí Nada do que é Olha será que é mais aí Só pega o seu baixinho, só pega o seu Olha os homens Vem pra melhor, vem pra melhor, meu filho Canta aí, vai Maior da capital Então vem a ver Eu sou rascada De luta do chão Muito obrigado, senhora irmão Muito obrigado, muito obrigado Que gostoso, joga a mão pra cima É namorado, pra mim fazer aquela bola Estamos começando, hein rapaziada Acompanha a melhor faixa de hoje É do Brasil Vamos fazer aquela bola, rapaziada Joga a mão pra cima aí, namorado Fortalece, fortalece Joga a mão pra cima, é namorado Joga a mão pra cima, é namorado A missão que tu fala, que um beijo na reunião Quero todo mundo amado, é um alvo de perda E só a luz de tira, que nós damos de gênero Só entra aí e buscar o poderão da música Quando chega lá na sangue, não precisa nem pensar É só pegar o cheiro, a nariz depois queimar Será boa é petição, todo mundo reconhece Eu não vou ser a bandeirão Foi a maior do momento Vou roubar, vou roubar, vou roubar mais uma vez Se pensar Olha o coral, olha o coral Eu sou o primeiro, vou voltar Olha o coral, briga, amaiou, caralho Eu digo vai ser derrubado Vai, 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 eu cago eu te descaro Vai, 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 vai ser derrubado Vai, 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 vai ser derrubado Vai, 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 vai ser derrubado Foi aí e foi lá Vai, vai cuatro, irmãos fielduri, descarado Vai ser derrubado Está estalando Muito obrigado, Sarabat Muito obrigado, muito obrigado Até a próxima, até a próxima Que Deus te abençoe Agora vem MC Kauã, hein Depois bateria é nota mil Vem Ali, vai, vai! Vai, 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 vai! 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 É a maior, esquece! Olha o pique! Aí, olha! Aí, o rei! Tá gerando, tá gerando! Geramou 41 anos, porra! É a maior buceta! 41 anos da maior torcida do nosso país! Vai, DJ! Vai, DJ! Sabe onde é a maior torcida do Brasil? É aqui, pai! Vaza! Vaza! Aonde? Vai, DJ! Vaza! 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 O que é que a bateria tá caralhou? Você está ligado quem é, né? Você está ligado quem é, né? Então vamos chamar ele, vamos chamar ele? O mochão do bagulho, com vocês MC Calão! Levanta a mão pro alto e canta O EU CORIGA! 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 2. NEU CTA Tiretta! 2. NEU CTA 35- 1. NEU CTA 35- 2. NEU CTA 35- 2. NEU CTA 35- E aí, rapaziada, tranquilidade! Aí, quem dizem não que hoje o Coringa tá na festa da maior do Nordeste? Só que esse aramão faz barilho aí, cara! Mas nós é pior que o Sapa! Só que esse aramão faz barilho aí, cara! E que toca, ativa o carro! E preparar o buraco! Só quem tá preparado... Pa fazer a maior festa de todos os tempos... Levante a mão por alto e vai barilhar a cheia a mão Mas é pior que o Saddam Mas é pior que o Saddam Que vem o Saddam Que vem o Saddam E que eu na capela pintada Mas é pior que o Saddam Não tem mais que o Saddam Antes já o pôr é pra trás Que vem o Saddam Que vem o Saddam Que vem o Saddam Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Ae Fica tranquilo meu mar Fica Tranquilo E é o seguinte Não quero ver ninguém parado nessa festa não É só matador de leão no bagulho E que anda com a cara pintada Anda com o cabelo verde Que troca aqui no carro E que mete Fica Ae Que Ae 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 que tá lá no fundo do baile! Tá tranquilo! Quem manda? Quem manda? Quem manda? Quem manda? Quem manda? É o que? Chega! Rapaziada, vocês não sabem do comentário que tão falando por aí! Vocês não sabem do comentário que tão falando por aí! É! É! Duas coisas que tão falando por aí! Duas coisas! A primeira é que a série Amor é o maior do Nordeste! E a segunda coisa é Oi, tão falando por aí! Que o Coriguelo só porque cai na galera quando a cidade pega fogo Vai, 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 vai! Mas tu pensou que é impossível hoje você vive com medo um homem de cabelo verde É! 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 é que é o IQ da Ciera Amor Ituft Não sei o que eu poderia conseguir aqui se achar Não sei o que é o meu Não sei o que eu posso na hora Do que eu posso ? ? ? ? ? ? ? ? Mandei no risco na sobrancelha E a meia na canela Se ficar com virapó Aqui nós é disposição O começo nem fim Quem é da CIE é amor Canta bem a voz e... Atenção responsável da luz Se possível e por gentileza Um blackout no baile do Coringa Um blackout na festa da maior do nordeste hoje A única luz que eu quero ver ligada É do flash do celular Gera ligando o flash aí Liga o flash Gera geral Liga o flash Faz o vídeo Faz o vídeo Porque hoje vocês vão registrar A melhor festa da vida de vocês Aí Acabou de começar o ano Mas eu garanto Essa vai ser a melhor festa da vida de vocês Recos, moleque, cabuloso, especial Oi, boladão Eu quero convidar Só quem tem disposição Geral da Ceará, amor Vamos quebrar tudo Esse é o Essa é a da Ceará, amor Matador de leão Essa é a da Ceará, amor Mas só quem fecha com coringa, por favor, levanta a mão Os inimigos do batimá, pulo e sai do chão F.A.R.G. 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 Só quem tá gostando do baile vai barulhar é caramba! Tá em choque Tá em choque A frase mais conhecida do Brasil A frase mais conhecida do Brasil Por favor, bem alto Tá em choque Aquele bunda mole Aê Liga pro Batman Liga pro Batman Tá bom Você pode até ligar Aê Você pode até ligar Mas aê Eu garanto Meus amigos da Seramor Garante Batman Não vai te atender Batman Não vai te atender Sabe por quê? Sabe por quê? Ó Batman amarelou Batman amarelou Batman não existe mais por quê Caramba matou Batman O Batman não existe mais por quê Por quê? Ai Batman amarelou O Batman não existe mais por quê Por quê? 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 Vai 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 É o bem, é pra lá de São Paulo E o pão de manda logo pro estômago É o carupinha, elas tão passando mal Elas já tão comentando que o Coringa é genial É o que se calou O Coringa é o valente Poder ser amor Aê, primeiramente Eu quero dizer que é bom satisfação pra presente aqui em Mana Ó satisfação Que porra de capitão Quem se acorde é o esternal O cadelo é o palanço Porra maior do Londres 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 É tudo nosso E o que não for Porra maior do Londres E aí, calma, e aí, calma Cato do buraco E aí, Calma Me ensina aí parceira, me ensina aí parceira O Ceará é bom, o Ceará é bom O Ceará é bom, o Ceará é bom O Ceará é bom, o Ceará é bom Aí, isso é o parceiro, obrigado aí É onde que tá E é o seguinte, isso é amor Eu tô presente no bagulho, quem falou que eu não tava se engano Aconteceu na Copa 1, cima de frente Tem maçã, isso é maçã, isso é verdade Tem que ser lá com o Papa E no meu time, isso é bandido, são perigos E na maçã, eu vou mandando um grande em frente O Ceará é para todos os amigos Os inimigos, eu tô pela frente O Ceará é bom, o Ceará é bom Porque o problema do Ceará é a doceira Entra em choque, e as meninas digo Que nós tem o poder na mão Que se pode Quando eu passo a bagaia, vagabundo já comenta E aí, o Ceará é bom, o Ceará é bom Ela deixa de lançar, vai ganhar um bagulho Faz um risco Assalto, bem sucedido Tem champanhe, mas pega da faca E aí parceiro, por favor, ligar na gringa Eu nunca paro, vou fazer uma ligação, porque eu preciso resolver Eu vou ligar na zona da escola, né, Zé, Lô E aí parceiro, como tá? Primeiramente, boa tarde Cara, a vitória tá comigo no pião, diretamente A zona da nossa aqui do lado, rapidinho, eu vou passar lá que eu vou buscar o fato Que a liberdade é a sua, não mora, agora é mal que a cara E pro Gordeiro, pro Braco, pro Fatioli, espero Faz abraço, Luquinha, piojinha, piojinha, piojinha Um salve, salve de Marano, para todos, parceiro Faz abraço, beijinho no coração, para todas Fazer defesa, suicídio, porque a tirada é pesada É tudo nosso nessa porra É tudo nosso É tudo nosso, caramba E aí camarões, tranquilidade Tá tranquilo, meus manos É tudo nosso, caramba É tudo nosso que não for, mais toma É tudo nosso que não for A senhora é, monte É tudo nosso que não for, mais É tudo nosso que não for Sabe o que ganha, 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 ganha O sofrimento acabou Porque o momento de O sofrimento acabou Então valeu rapaziada, foi uma satisfação, quem gostou do Gorinca. Vai, vai, allez, conta a mão. Levanta a mão Levanta a mão Maldămap-асign, venha Sem Número 2 Passa-te zback Morquete, ô tô de volta ninety two lasse-je Lince de calabou a chamar o cabra Ficou a sarapou ela foi corrupta founding É o cara que é carabó, não me pensa diante Pata o dinheiro e corrigo de **** Vai! É o cara que é gay, vai gay É o cara que é gay, é gay É o cara que é gay, é gay É o cara que é gay, é gay Por terror, no cara que é carabó O terror, o Coringa até na mão! O terror! Valeu, rapaziada! Fica todo mundo com Deus! Mó satisfação! Quem gostou do Coringa vai levantar a mão! Vai, rapaziada! Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Vai, vai... Vam! Vam! O terror, o Coringa é seu amor! O terror, o Coringa é seu amor! O terror, o Coringa é seu amor! Vamos dar uma olhada para esses caras que vão fazer uma apresentação sinistra. Melhor bateria de torcida 2.0 que não é o Sinal Neste. Bateria é o meu caminho! Bora! Bateria! Nota mil! Nota mil! Nota mil! Nota mil! Nota mil! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Bateria do Brasil, cara, segura, segura Bora, rapaziada, finalizamos com o homem Não tem jeito Bateria do Brasil Bateria do Brasil Bateria do Brasil Bateria do Brasil É raro uma vez É raro outra vez É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando o pé com o meu perdão Tempo no milhão Tempo no milhão Mesmo assim você me prometeu E pra sempre vai ser bem Tempo no milhão Tempo no milhão Não é assim e eu vou passar Ai, vai que eu vou passar E você não me quer é bem melhor parar E seu silêncio me machucar e não vai O salvo foi roubou para os meus inimigos E se o velho não quer que ele está dizendo E a verdade não vai passar Todo tempo que ele está dizendo É raro uma vez 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 É raro um milhão É raro uma vez É raro uma vez É raro uma vez Vamos lá. 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 Vamos lá.